Acreditar em sonhos, descobrir talentos, vencer desafios e conhecer um mundo novo com o uso da alta tecnologia. Tudo isso é possível por meio do Projeto Informática da Comunidade. Para mudar a vida de tantos brasileiros, foi criado o Projeto Informática da Comunidade, que realiza a inclusão digital e formação profissional de jovens de baixa renda, terceira idade, professores. Projeto referência no cenário de inclusão digital e formação profissional no país. O Informática da Comunidade agrega cursos profissionalizantes básicos e avançados, que inserem o cidadão na era digital, proporcionando sólida formação e oportunidades de trabalho, que garantem o futuro de jovens e adultos. O Projeto investe na formação profissional e a cada ano forma milhares de cidadãos em cursos como Windows, Word, Excel, Internet, CorelDRAW e outros. Para superar desafios, é preciso garra, coragem, determinação. Assim como André Domingos, medalhista olímpico, grande exemplo de superação, que apadrinhou o projeto. Oi, eu sou André Domingos, campeão olímpico, padrinho do projeto Informática da Comunidade. Um projeto maravilhoso, um projeto que dá esperança para essas pessoas que realmente querem aprender a lidar com a informática. Vamos apoiar o projeto Informática da Comunidade, porque eu acho que é um projeto que tem a condição de realmente transformar a vida das pessoas. Com uma metodologia avançada e centrada no aluno, os cursos oferecidos pelo projeto abrangem os conteúdos de forma interativa, com exercícios e atividades interessantes que desenvolvem o potencial de cada aluno. O aluno Fernando Augusto da Costa, de apenas 10 anos, sabe que a busca pelo conhecimento deve começar cedo. Eu pretendo ajudar minha família e meus colegas com esse curso. Quando eu crescer, não precisa catar latinha, recolher papelão. Prefeitos têm notado os benefícios do projeto Informática da Comunidade em seus municípios, como em Presidente Prudente. A partir do momento que nós assumimos a Prefeitura de Presidente Prudente, nós colocamos esse projeto como meta. O que é o diferencial desse projeto? Não adianta, na minha visão, você colocar só o computador para a criança. Nós temos que dar oportunidade da criança aprender, da criança que não tem condições financeiras, ela ser inserida no mercado de trabalho, de prepará-la para o futuro. Então, esse é o diferencial da Informática da Comunidade. Aqui em Presidente Prudente, nós temos colhido os frutos espetaculares. Informática da Comunidade. Um projeto que não para de crescer. Aproximou o computador da vida de estudantes, donas de casa, idosos e trabalhadores, criando novas oportunidades e melhorando a qualidade de vida da população. Com muita garra, Maria Aparecida Camargo tem mostrado sua vontade de aprender e superado o desafio que é a informática. Porque me bateu uma vontade de melhorar a situação. Já há muitos anos trabalhando de doméstico, eu creio que eu aprendendo esse curso, eu tenho chance para algum lugar, porque sem esse curso, não tem como eu me encaixar em nenhum lugar. Sem informática, não tem como, porque todos os lugares eles pedem, até eu já mandei currículos nos hospitais, e eles me pedem e eu não tenho. Então eu falei assim, eu vou fazer, porque eu fazendo esse curso de informática, eu tenho uma chance de me encaixar em qualquer outro emprego melhor. Aos 72 anos, Isabel de Souza Carvalho prova que nunca é tarde para aprender. Me senti assim, muito triste para não saber, né? Porque a gente chega a uma certa idade e a gente acha que a gente é inútil. Enquanto que isso não é verdade, as pessoas devem sempre procurar uma atualização. E eu procurei. Todo lugar que eu ia, eu via o pessoal mexendo no computador. E eu achava assim, que era a coisa mais difícil. Aí eu fiquei sabendo do projeto, né? Que tinha implantado aqui. Então eu procurei, estou gostando muito, é muito bom. Por isso, todos devem fazer um curso, porque hoje as empresas, as próprias indústrias estão pedindo, estão exigindo para que a pessoa tenha o curso de informatização, ou seja, pelo menos, né? Tenho conhecimento, porque eu não tinha nada. Eu era uma analfabeta. E agora me sinto muito bem, graças a Deus. Além do padrinho André Domingos, medalhista olímpico, outras personalidades de atletas vêm incentivando o crescimento do projeto. Com várias coisas sociais, o informático da mobilidade vem para abrir mais uma oportunidade. A grande ferramenta que é a informática, para que os jovens possam estar se incluindo no mercado de trabalho, possam estar se capacitando, ter essa ferramenta mais no seu currículo, que eles possam ter mais possibilidades. Assim como o esporte é na vida de tantos, a informática certamente pode ser na vida de cada um de vocês. As prefeituras podem ajudar nos seus municípios para poder desenvolver essa qualidade de informática para a criançada, para eles poderem não só ficar em MSN, em brincadeira, mas sim estar podendo aprender para usar esse trabalho mais para frente. E, de repente, eles estarem trabalhando com isso no futuro. É um projeto que ajuda não só as crianças, mas as pessoas adultas, todas as pessoas que não tiveram uma oportunidade de poder crescer e se desenvolver, trabalhando na área da computação, que hoje em dia abre as portas para muita gente. Então é um projeto muito bacana. Eu acho que todas as pessoas que ajudam e apoiam, todas as prefeituras que incentivam, fazem com que as pessoas se tornem cada vez melhores. É uma forma também de a gente poder diminuir a criminalidade, de poder fazer com que as pessoas saiam das ruas e venham para a educação. Formação de cidadãos e trabalhadores campeões. Campeões na vida, assim como estes atletas que também abraçaram esta grande causa. É mais que informática. É conhecimento e oportunidade para todos. É vencer na vida. Este é o projeto informática da comunidade. Parcerias que transformam vidas.